Eu vejo o novo Ceará seguindo em frente Eu vejo a força de quem faz Vejo o trabalho chegando sempre Por isso todos queremos mais Para ampliar o que tá bom E melhorar que ainda não está Eu vou com quem trabalha, eu vou com o início O senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará A nossa força tá na união A água vai chegar pro sertão se transformar Universidade cê vai ver No campo além, eu disse, chegou Negócio pra resolver É trabalho em todo estado Em todo lugar a gente vê Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará Essa união é pra valer Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará Ele tem força pra trazer, a casa pra morar A água pra beber, saúde pra cuidar Escolas pra aprender, com o início Com o início, vai continuar Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará O 151, pra continuar Eu vou pro início, o senador do Ceará Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar Eu disse o Cid e Camilo, pelo bem do Ceará